Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior prostição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu acho só galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, faz mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, faz mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu gripe e suco na mesa Eu acho isso a galera Tô louco pela loirinha, de olho na muratinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja, eu grito e surgo na mesa Relaxo pra galera Coloco pela loirinha, de olho na lua tinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom, e o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo apertar Mas mexe, mexe que é bom